Eita Geeks, que Kimets no Yaba só fica melhor cada semana, mano, e esse episódio da Nezuko contra Dak foi pesado, hein? Fala Geeks! Bruno aqui, beleza? Episódio 7 da segunda temporada de Kimets no Yaba, a gente viu que tinha ficado no episódio anterior aquela ponta solta ali, aquele embate que iria começar entre a Nezuko contra a Dak, e aqui neste episódio a gente viu um pouco mais do que são as habilidades da Nezuko. Então, mano, como ela tá pelona pra caramba, velho! Mano, ela vai pra cima com tudo da Dak, a Dak corta lá os membros dela, que a gente chegou a ver, e, mano, ela recupera rapidão, já dá o chutezão nela, já mete a pancada, mano. A Nezuko, de fato, deu uma surra gigantesca na Dak, mano. Dentro desses poderes da Nezuko, teve um que me chamou muito, muita atenção, que é o fato da Dak conseguir cortar a cabeça da Nezuko, e mesmo assim, ela meio que cristaliza ou endurece o seu sangue, e por isso ela não tem a cabeça cortada fora totalmente de seu corpo, e assim ela consegue se regenerar de novo. Mano, a Nezuko é muito OP, cara! Uma habilidade dessa de regeneração, nesse nível aí que foi mostrado no episódio, mano, é muita apelação mesmo! Só que o que não é apelação é o like, que você vai deixar nesse vídeo aqui, e se inscrever no canal, ativando o sino das notificações pra não perder nenhuma novidade aqui no canal, porque a gente tá acompanhando Kimetsu no Yaba, e também estamos acompanhando Shingeki no Kyojin, a última temporada, então, bora lá, né? Então mesmo depois da Nezuko ter o seu pescoço arrancado, ela volta, se regenera, dá uma surra de novo na Dak, só que tem um detalhe, a Dak meio que fica afastada pelo fato de não entender o que tá acontecendo, já que ela é uma lua superior, ela se acha apasona, né? E a Nezuko deu uma surra nela de uma forma que, mano, a regeneração dela tá muito superior até a da própria Dak, e ela mesmo reconhece isso. Só que o problema é que, na hora que isso acontece, a Nezuko começa a perder o controle, começa a ver humanos ali machucados, e começa a pensar em talvez atacar eles, e até um momento ela meio que cede a essa vontade, a essa sede de sangue, só que, na hora que ela vai provavelmente atacar o humano, o Tanjiro chega na hora, e começa a segurar ela, pra impedir que ela faça essa burrada aí, né? Enquanto o Tanjiro tá tentando segurar a Nezuko, aí a gente vê que a Dak finalmente consegue se recuperar, depois de um tempinho ali, a pancada que ela tomou, e ela está prestes a atacar os dois. E o Tanjiro fica ali meio que sem saber, mano, o que que eu faço? Eu solto a Nezuko pra cima dela? O que que eu vou apontar aqui? O que se eu soltar a Nezuko? Talvez ela ataca as pessoas também. O Tanjiro fica num embate complicado ali, só que na hora que a Dak vai atacar o Tanjiro e a Nezuko, aí chega o Zui, já chega arrancando a cabeça da Dak fora, tipo, tão rápido, que na hora que a gente olha, a gente pensa, ué, o que que o Zui fez aqui? E aí, do nada, a cabeça da Dak cai, a gente pensa, pronto, acabou com o Unisperial rapidão, só que aí tem aquele detalhe, depois eles estavam ali conversando, o Zui com o Tanjiro e a Nezuko, e o Unisper ainda está falando? A Dak ainda continua falando? Você fica pensando assim, ué, como assim, cara? A Dak não já era pra ter sumido, já? E aí a gente meio que acha meio que suspeito, mas pensa assim, não, calma, o Unisper ele leva um tempinho pra sumir, né? Beleza. E aí, dentre isso, voltando pra Nezuko, ela começa a ficar louca ainda, e o Tanjiro tem a ideia de começar a cantar uma música ali, lá da infância da Nezuko, porque a mãe deles começava a cantar, e o Tanjiro conseguia acalmar a Nezuko, e ele ia pensar um pouco da batalha pra conseguir levar ela até a caixa, né? Só que enquanto isso acontece, o Zui ainda continua conversando ali com a Oni, e percebe que tem muito tempo que ela tá ali, ela não morre de jeito nenhum, até que alguma coisa estranha, como se fosse, como se tivesse saído da sombra dela, aparece, porque ela chama um irmão, ué, que doido ele é essa? Do nada, parece um cara, que tem até um jeito meio que, os cabelos verdes e meio raquítico lá, sei lá de onde aquele cara surgiu, sem que de repente ele começa a falar, 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 e tudo que ele fala, ele coloca o Nez no final, né? Nez, 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 chega da agonia daquilo dali que tá vendo. Só que a gente vê que, meu, ele demonstra ser muito, muito mais poderoso do que a Daki num nível muito mais superior, o cara ataca o Zui do nada, o Zui dá um golpe certeiro praticamente no cara, o cara desvia e ainda consegue cortar um pouco o Zui, então, mano, então, esse daí, que é a verdadeira Lua Superior, quem sabe, ou é outro Oni que tava dentro dela, mano, ficou uma coisa meio confusa ali, ficou meio ruim de entender, mas talvez no próximo episódio explique melhor. E aí, é lógico, ele revela o seu nome aí no meio desse nenê, 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 e o seu nome é de Otávio, e ele usa, mano, umas foices lá, que ele fez umas foices com o próprio sangue, que ainda tem um formato de bumerangue, o cara joga a foice, a foice se bota no rango, eu achei muito louco aqui dali, e fora isso daí, ainda no finalzinho do episódio, o Zui tenta matar ele de qualquer jeito, a gente vê que o Giotaro consegue fazer um tipo de fusão ali, né, não sei, deu pra entender que era uma fusão ou simplesmente eles ficaram juntos ali, que é o Giotaro com a Daki, então ele consegue regenerar a Daki, olha que miserável, mano, e o episódio acaba exatamente com a Daki e o Giotaro encarando o Zui, e a gente sabe que o próximo episódio de Kimetsu no Yaba vai ser complicado para o Zui, hein, será que a gente vai ter mais um Hashira morrendo? Pronto, aí já virou farra, já, mas a gente vai ter que esperar o próximo episódio pra ver o que vai acontecer com o Zui, será que ele vai dar conta dos dois Onis ao mesmo tempo, ou será que ele vai precisar da ajuda do Inon Suki e do Zenitsu? Bom, de qualquer forma, vamos ter que aguardar, né, o próximo episódio, dá só semana que vem, ui, cara, eu dou isso pra uma semana inteira pra Kimetsu, cara, bom, se você gostou desse vídeo, gostou desse resumir aí do que foi do episódio, mano, o que você achou desse episódio de Kimetsu no Yaba, comenta aí que eu quero saber a sua opinião, o que você achou da Nesco, Nesco naquela forma ali, você sabe que tem muito tempo que a gente espera pra ver a Nesco em ação de verdade, né, então comenta aí que eu quero saber a sua opinião sobre esse episódio de Kimetsu no Yaba, bom, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele gostei aqui, e se inscreve no canal se você chegou aqui agora, ativando o sino das notificações, porque toda semana a gente vai acompanhar aqui mesmo no Yaba juntos, fechou? Bom, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo, hein, você já garantiu, seu Ticket Geek! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho